Olá a todos vocês que estão visualizando o blog Wilson Velho do Parafinados. Hoje nós vamos aprender como se faz luminária, luminária com fotos, para várias ocasiões. Ocasiões de primeira comunhão, batizado, crisma, casamento, enfim, para todos os tipos, de festas e comemorações. Para fazer uma luminária com fotos nós vamos precisar, primeiramente de uma forma, no tamanho de 10x10, vamos precisar de 4 fotos diferentes, que é o caso deste, uma foto para cada lado, vamos precisar de uma vasilha com vasilina líquida ou em pasta, um pincel para aplicar a vasilina, um estilete ou uma faca ou um punhal, tesoura, um ferno para aplicar fotos, a luminária, para a fina aquecida entre 70 e 80 graus e vamos fazer a nossa primeira luminária. Em primeiro lugar, se passa a vasilina nas paredes da forma e no fundo, sempre na mesma direção. Coloque em um local de plano, em seguida, preencha estas formas, até a borda da mesma, para que possa formar, após alguns minutos, uma película grossa, na sua parte superior, onde nós vamos cortar e esvaziar, mesmo ficando assim, a luminária. Como vocês estão vendo, está completamente aberto, a forma quadrada, de onde vai sair a nossa luminária. Após uns 20 minutos, 15 a 20 minutos, nós vamos cortar, aqui a parte superior, vamos esvaziar a forma e o que fica, após o esfriamento, após criar uma nata grossa em cima, então se corta mais ou menos um centímetro em cada lateral, usando uma faca ou um estileto. Retira a camada de cima, derrame a parafina, deixando a forma vazia. Vou dar uma rascada para pegar as cordas. Então, nossa luminária fica quase pronta. O próximo passo que nós vamos assistir vai ser o esfriamento e o desenformamento da peça. Terminado o esfriamento da peça, vamos passar agora para desenformar a peça, a qual vai ser aplicada as fotos em forma de decopagem. Então, centraliza, a foto que deve ser de um tamanho de 9 centímetros, em seguida vai aplicando com ferro de passar roupa, deslizando, deslizando em cima de toda a foto, para que a parafina possa cobrir toda a foto. Vamos aplicar seguindo a foto. Vamos aplicar seguindo a foto. O terceiro lado. Vamos aplicar seguindo a foto. Olha só esse aqui. Fazeste ok. O que é isso? Pronto, estão as fotos aplicadas em cada lado, o próximo passo agora será dar o acabamento no encontro das fotos. Terminada a aplicação das fotos, então nós vamos dar o acabamento com a cinta auto-relevo, vou poder aplicar na tesoura, o acabamento segundo o seu gosto. Então, nessa aqui nós vamos aplicar uma cinta auto-relevo com glitter, fazendo fechamento, os contornos de todas as fotos, para dar uma caprichada melhor no acabamento da peça. É uma bela opção de luminária para dar de presente, ou para decoração de ambiente. Porto de casal. Porto de casal. Porto de casal. Porto de casal. Obrigado. 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 Então aplicou a tinta, fiz o fechamento nos quatro lados da luminária. O resultado que temos é isso.